A medida provisória 1021, que cria o Auxílio Brasil, chega nesta segunda-feira ao Senado. Para seguir valendo, a MP tem de ser aprovada até o dia 7 de dezembro. Desde o começo, a medida foi cercada de polêmicas por quatro motivos estruturais. Inicialmente, o governo contava com a reforma tributária para pagar o auxílio em 2022, mas essa proposta não avançou. O auxílio valia apenas até o fim de 2022 e, por isso, foi avaliado pelos partidos de oposição como de interesse eleitoral. O cadúnico Cadastro de Brasileiros em Situação de Fragilidade Financeira não foi usado. Os beneficiários tinham de fazer nova inscrição em um sistema via internet, nunca antes testado. Além do auxílio propriamente dito, foram criados outros cinco programas sem parâmetros bem definidos para a entrada. Sem a reforma tributária, o governo apresentou a PEC dos Precatórios como fonte de recursos para pagar o auxílio em 2022. E, por isso, as duas propostas, PEC dos Precatórios e MP do Auxílio Emergencial, ficaram umbilicalmente ligadas, tramitando de forma combinada. Primeiro, a Câmara aprovou a PEC e enviou ao Senado, e depois aprovou a MP. Hoje cedo, eu conversei com o senador Exausti, do PSDB do Distrito Federal, presidente da Comissão Senado do Futuro, que debateu o tema. Ele questiona a falta de definição da fonte de recursos e o fato de a MP não incluir os mais de 25 milhões de brasileiros que estavam fora do cadônico, mas receberam o auxílio emergencial. Nesta terça-feira, o relatório do senador Fernando Bezerra, que também é o líder do governo, deve ser votado na Comissão de Constituição e Justiça. Na PEC, ele tornou o auxílio um programa permanente, como era o Bolsa Família, e incluiu emenda para que o governo identifique a fonte de recursos para financiar o benefício a partir de 2023, como determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Com essas mudanças, o relator espera superar duas das resistências fundamentais à aprovação da PEC. Só após a votação da CCJ, saberemos como seguirá o Auxílio Brasil.